Em Gálatas, capítulo 6, para a nossa meditação nesta noite. Agradeço ao bispo pela esta honrosa oportunidade de estarmos aqui nesta noite ocupando essa tribuna para ministrar a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quantos acharam? Diga o amém. Gálatas 6, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja irmãos com o vosso Espírito. Amém. Glória a Deus. Tome os seus assentos. Há algum tempo atrás eu li na Rádio Paz FM, no programa que nós apresentamos, Manhã Total, todas as manhãs nós fazemos uma reflexão. E quantos ouvem a Rádio Paz FM? Aqui, maravilha. Obrigado. Continuei ouvindo, orando, divulgando e nos dando o carinho da sua audiência. E essa reflexão falava exatamente de uma mãe que socorreu um filho, que estava à beira de um rio e de repente aonde ela estava, ela viu que vinha um jacaré ao encontro dessa criança. E ela correu exatamente nesse momento e ela chegou no instante que o jacaré estava chegando. Ela chegou exatamente junto com o jacaré, na beira daquele rio. E o jacaré pegou aquela criança, mas ela também segurou pelo braço e por um momento houve ali uma luta, um entrave entre o jacaré e aquela mãe. E o fato é que aquela mãe conseguiu salvar, resgatar o seu filho. E ele ficou todo marcado, com marcas do corpo, sinais daquela batalha, daquela luta. E depois, passados alguns dias, uma repórter foi perguntá-lo, fazer uma reportagem na cidade sobre aquele acontecimento. E ele disse, olha, eu sofri muito, mas graças a Deus que a minha mãe conseguiu me resgatar. Olha aqui as marcas que ficaram. E ele, então, puxou a camisa e mostrou o tórax, todo o corpo marcado pelas garras daquele jacaré, feridas, cicatrizes que perdurariam por toda a sua vida no seu corpo. E todas as vezes que ele fosse vestir ali uma camisa, uma roupa, olhando no espelho, ele ia lembrar do esforço da sua mãe. Ele se lembraria daquele momento que jamais sairia da mente dele, da retina, da sua memória, da sua alma. Diante desta exposição, a pergunta que eu tenho nesta manhã, nesta noite, é exatamente esta. O que é que tem marcado as nossas vidas? Quais são as marcas que têm nos identificado? Existem vários momentos que marcam a nossa história. Vários momentos que marcam a nossa vida, a vida de uma pessoa. A primeira paixão, um final de curso, o final de um estudo, de uma promoção. Quando você vai, por exemplo, na colação de grau de uma pessoa, você vê muita emoção ali naquela colação de grau. Tanto do formando, quanto dos parentes. E as vezes, quem está de fora não consegue mensurar tudo aquilo que foi feito, porque as lágrimas, porque a emoção, porque só quem está envolvido no processo é que sabe que durante todo aquele período houve muito esforço, muitas lágrimas, muita luta, muito empenho para que aquela pessoa chegasse ali. Quando a minha esposa foi promovida, a gerente do banco em que ela trabalhava, houve muita emoção também em casa. Muita emoção, muito choro. E palavras de gratidão a Deus. São coisas que marcam. Quando eu me casei com ela também, é algo que eu não me esqueço. Não me esqueço. É uma coisa que não pode servir como uma característica, mas ela chegou na minha frente, irmãos. Eu tentei chegar bem adiantado, mas ela chegou na minha frente. Estava animada. Mas eu não me esqueço. A família dela não esquece. A minha família não esquece. Todas as vezes, nossa, o casamento de vocês e tal. São coisas que marcam. A morte, a perda de alguém. O nascimento de um filho. Então a nossa vida é feita de momentos marcantes. Isso é a vida. Cheia de surpresas, sejam elas boas ou ruins. No batismo, quando o bispo está aqui ministrando aos novos convertidos, ele sempre fala uma coisa importante. Anote aí na sua Bíblia essa data. Porque essa data é significativa. Então coloque aí, hoje, dia tal, mês tal, o dia que eu me batizei às águas. Sabe por quê? É uma data que não sai da sua memória. Primeiro, a data que você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quantos aqui se lembram do momento em que você aceitou Jesus? Não tem como esquecer. Foi um dia marcante, o dia do encontro, o dia que você disse, Senhor, vem reinar no meu coração. Eu te recebo como o Senhor e Salvador da minha vida. Quando nós fomos batizados com o Espírito Santo, também é algo tremendo. O bispo já testificou aqui, foi batizado numa reunião de oração numa segunda-feira. Eu fui batizado num culto de domingo, numa congregação muito pequenininha, lá em Mato Grosso. Cantando o hino da harpa cristã no coral. O coral começou a cantar a primeira estrofe, quando entrou na segunda, eu já estava cantando em línguas estranhas. É algo que eu não me esqueço. Não sai da minha memória. Então, são marcas, são momentos que definem a nossa vida e que marcam a nossa existência. A marca da nossa decisão, a marca do nosso batismo, a marca de um perdão, de um arrependimento, a marca de um milagre, de um momento em que Deus interveio, o céu interveio numa situação que humanamente era impossível de alguma coisa acontecer. Quantos aqui receberam da parte de Deus um milagre e que você não esquece? Uma cura, uma porta aberta, a solução de um problema. O médico disse isso, o médico falou de um jeito, mas você foi para os pés de Jesus e a resposta foi diferente. Não tinha vaga, eram muitos candidatos, mas você saiu lá na frente, cantando o hino da vitória. Milagre! Milagre! De acidentes que o carro fica parecendo um pastel, irreconhecível, mas você está em pé, íntegro. Filhos e pessoas foram salvas, resgatadas, porque a mão, a boa, poderosa mão de Deus esteve lá, estendida. Milagre! Você nunca esquece, passarão os anos e você vai ter sempre naquela memória, na sua memória, aquilo que aconteceu na sua vida. Marca a nossa existência. E esse, esta é a grande verdade do Evangelho. Jesus veio para marcar as nossas vidas. Marcas que nos identificam. Marcas que mudaram de fato a nossa vida e hoje mostram ao mundo quem nós somos. Mostra a nossa família quem nós somos. As pessoas olham para nós, olham para você e digam, Ele mudou. Ele não é mais o mesmo. Alguma coisa aconteceu na vida dele. Ele está diferente. E o Espírito Santo, ele sempre nos lembra dessas marcas. E nos chama a vivermos momentos ainda mais marcantes com eles. Quantos querem viver momentos mais marcantes com o Espírito Santo? Diga, eu quero. Nesse ano de 2019, é um ano em que você vai ter mais experiências com Deus. Que você precisa se aprofundar mais em Deus. Crescer mais em Deus. Ter mais experiências profundas na palavra, com o Evangelho, com o Espírito Santo. Mergulhar mais fundo. Porque Deus, Ele quer se revelar a você. E Jesus, Ele era alguém que marcava a vida das pessoas com a sua presença. A sua passagem na terra, ela foi marcante, ela foi notória, impressionante, porque Ele marcou a vida das pessoas. E nós encontramos isso nos Evangelhos. Verdades testificadas e apregoadas por homens que presenciaram estes momentos. Pessoas que foram marcadas. Por exemplo, Maria. Quando o anjo aparece, é a Maria. E o anjo diz para Maria que Deus tinha encontrado nela graça. E a tinha escolhido para ser mãe de Jesus, o filho do Altíssimo, aquele cujo reino não tem fim. Que momento impactante na vida dessa moça. Na vida de João Batista, quando ele reconheceu o Cordeiro de Deus e teve o privilégio de batizá-lo. Naquele momento marcante em que ele olha para Jesus e diz, Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Algo marcante na vida de João Batista. Algo marcante também quando Pedro caminha sobre as águas para ir ao encontro do Mestre. Em João capítulo 11, verso 38 a 44. Quando Jesus chegando ao sepulcro de Lázaro, ele ordena para que tirem a pedra. E Maria, irmã do falecido, ela diz ao Senhor Jesus, Senhor, já cheira mal. Vai tirar a pedra. Já cheira mal. Já se passaram quatro dias. Mas Jesus olha para ela e diz, se creres, verás a glória de Deus. E em seguida Jesus ordena, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai para fora. As pessoas que estavam ali acompanhando esse momento ficam impactadas. Impressionadas. Porque nunca viram esse negócio. E talvez você está aqui nesta noite, ouvindo esta palavra. E você veio trazendo consigo alguma coisa difícil, impossível de se realizar. Quando eu falo da ressurreição de Lázaro, eu quero dizer para você que esse Jesus está aqui nesta noite. E ele pode ressuscitar alguma coisa na sua vida. Ele pode trazer de volta alguma coisa que você perdeu durante a caminhada. Ele pode restaurar algum sonho, alguma expectativa. Alguma coisa que você perdeu, que foi desconstruída. Que o inimigo veio e roubou, tirou de você, da sua casa, da sua família. Tirou da sua moral, da sua vida financeira, da sua parentela. Tudo aquilo que você tinha de bom, ele veio e saqueou. Porque esta é a missão de Satanás. Roubar, matar e destruir. Mas a missão do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é mais sublime. Porque a Bíblia diz que ele veio cheio de graça, cheio de verdade, cheio de poder, cheio de autoridade. E mais do que nunca, ele veio para destruir todas as obras de Satanás. Não importa aquilo que foi edificado, toda a fortaleza do inimigo na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua casa, na sua família. Tudo aquilo que já cheira mal. Mas eu quero dizer para você, pode cheirar mal o quanto que puder, que quiser. Mas esse Jesus Cristo, nesta noite, está aqui para ressuscitar. Basta apenas você crer e abrir a porta do seu coração. Para que ele entre e o milagre aconteça na sua vida e na sua história. Quantos creem nesta palavra? Levante a sua mão e glorifique ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está aqui nesta noite e ele quer marcar a sua vida. Ele quer marcar a sua história. Ele quer marcar a sua existência. Muitas pessoas estão vivendo sem marcas. Muitas pessoas estão vivendo sem memória, sem nenhum significado. Mas o Evangelho de Jesus, ele traz significado. Diga, o Evangelho de Jesus, ele traz significado para as nossas vidas. Quando Jesus apareceu para Saulo no caminho de Damasco, como uma luz do céu, ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo com medo diz, quem és Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu me persegues? E depois desse encontro marcante, Saulo virou Paulo e passou a combater o bom combate de Cristo. Sendo marcado e marcando esta geração. Quais e quantos momentos que Jesus tem sido marcantes nos últimos dias ou meses? Talvez o que tem marcado nos últimos dias a sua vida não tem nada a ver com Jesus. Talvez aquilo que tem marcado a sua história nesses últimos momentos não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com o Reino, não tem nada a ver com o Céu, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Mas as experiências marcantes com Jesus elas são fundamentais na vida de um ser humano. São preciosas, elas dignificam. Martinho Lutero diz que o homem que não tem a comunhão com Deus, a vida dele não tem nenhum sentido. que marca a vida de um homem é a vida de comunhão desse homem com Deus. E eu pergunto para você como está a sua vida a sua vida de comunhão com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Como está a sintonia sua com Deus? Ou você está fora de sintonia? A nossa vida com Deus deve ser algo marcante. Marcante pelas nossas experiências íntimas e coletivas com Ele. Marcantes pelos momentos em que somos usados por Ele. Quando Deus te usa como um atalaia, como um profeta na sua casa mesmo, na faculdade, no trabalho. quando alguém sem esperança chega perto de você, tão aflito, e você olha para essa pessoa e diz existe uma solução para a sua vida. Ei, não chore. Jesus é a esperança para você. Não se desespere, meu amigo. Eu conheço um Jesus poderoso. Ele pode trazer vitória para a sua vida. Quando Deus te usa lá na faculdade, quando Deus te usa lá no trabalho, a pessoa chega depressiva para baixo e você chega para Ele com um sorriso, com um abraço, com um semblante alegre e diz Ei, para com isso. Deixa disso. Eu tenho uma nova maravilhosa para você. Eu tenho uma boa notícia. E essa boa notícia, ela não está no popular. Ela não está no livro de autoajuda. Ela não está em um maior compêndio de qualquer um grande escritora por aí. Essa boa notícia está aqui na palavra de Deus. Ele é a vida. Ele é a esperança. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. O que nós estamos comunicando? Nós estamos mostrando essas marcas de fato para as pessoas, aquilo que tocou a nossa vida, que mudou a nossa história. Nós somos marcados também pelas revelações que recebemos de Deus através da sua palavra. Pelos momentos que Deus fala conosco aqui. Quantas vezes nós chegamos e subimos a casa de Deus numa escola bíblica dominical, num culto de terça-feira. Inclusive, se você não frequenta o culto de terça-feira, não vem do seminário, eu te convido você a vir. Porque é um momento que nós somos impactados, restaurados, pela administração da palavra de Deus na terça-feira aqui. São revelações novas que nós recebemos e assim a gente sai para casa e fica com aquela palavra toda semana remoendo na nossa alma, na nossa mente a palavra de Deus revelada aos nossos corações. Quantos já tiveram essa experiência aqui nessa igreja? Levante a sua mão. Diga para a pessoa que está ao seu lado, dá um cutucão nela e diz Irmão, se você não veio na terça, eu te convido, vem na terça. Fala para ele aí, vem na terça. Vem na terça. Porque nós somos marcados pela revelação da palavra de Deus. E já caminhando para o final desta reflexão bíblica nesta noite, Paulo, ele desistiu de tudo que o mundo poderia oferecer de marcante e decidiu carregar consigo as marcas do nosso Senhor Jesus. Lá em Filipenses, no capítulo 3, verso 8, ele disse Tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E ele escolheu ser marcado por Cristo Paulo escolheu ganhar a Cristo e nós precisamos também escolher a Cristo. É tempo de decisão. Não dá para você ficar cocheando entre dois pensamentos. Eu já disse aqui uma das coisas que Satanás quer é que as pessoas ficam em cima do muro. Não é? Em cima do muro. Se você não decide e está em cima do muro, é do jeito que Satanás quer. Já viu aquela ilustração da pessoa que estava entre o céu e o inferno em cima do muro? E ele via o céu, as pessoas alegres e felizes, muita festa, muita alegria, muita paz e o céu e o inferno, muito choro, muito ranger de dente, muita tristeza, muito padecimento. em vez de quando Satanás passava por ali mas não falava nada com ele. E aí ele perguntou mas você não não fala nada? Ele disse eu não vou falar. Você está aí? É do jeitinho que eu quero. E ele fala por quê? Porque esse muro aí é meu. Então eu te convido nesta noite a tomar uma decisão. Nós temos que mostrar de que lado nós estamos. E Paulo ele escreve aqui dizendo sem mais que ninguém me perturbe eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. E a condição de Paulo a escrever esta carta aos Gálatas era de um prisioneiro de Roma cujo imperador era César. E enquanto ele escrevia esta carta ele podia olhar para todos os lugares ao seu redor e ele via ali as marcas de César nas espadas nas vestes dos soldados que o guardavam nas portas da prisão lá estavam as marcas de César. E para onde que Paulo olhava ele via as marcas do império ele via as marcas de César. Era a prova e o sinal de que o dono e senhor de tudo aquilo ali era César. Paulo então ao terminar esta carta aos Gálatas ele afirma que apesar do seu estado de humilhação em que se encontrava ele era propriedade de Jesus. Ele pertencia ao Senhor. E aplicando esta palavra nos nossos dias nós estamos vivendo em um mundo em que tem as marcas de Satanás a Bíblia diz que o mundo jaz em treva e ele é o príncipe deste mundo e por onde você vê por onde você anda você analisa na imprensa na internet no Facebook no Instagram na televisão nos meios nas comunidades nas universidades você vê a marca do anticristo a marca anti-Deus a marca anti-evangelho a marca de um povo que não quer nem saber de Jesus de doutrinas de ideologias mas se você já encontrou com o Senhor Jesus Cristo você não se abate você sabe que aonde tem as marcas de Satanás a marca de um mundo cruel de um anticristo mas você entra e sai você está tranquilo porque você sabe a quem você pertence você sabe a quem você pertence você sabe que você tem um dono você sabe a quem você é propriedade você pode dizer como Paulo eu sou propriedade de Jesus eu pertenço ao Senhor em todas as coisas desta sociedade eu estou vendo as marcas de Satanás eu estou vendo as marcas do diabo mas a minha família é do Senhor Jesus Cristo a minha vida é do Senhor Jesus você pode levantar a sua mão e glorificar ao rei dos reis e Senhor dos senhores fique de pé comigo agora aleluia 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 Paulo podia também mostrar as várias cicatrizes e machucados maus tratos recebidos açoites perseguições mas ele era propriedade de Jesus ele pertencia ao Senhor Jesus não somente pelas marcas do seu corpo mas também pelas marcas deixadas na sua alma pelas traições de amigos que abandonaram as marcas de preocupações enfim uma infinidade de situações mas ele disse eu pertenço ao Senhor Jesus o evangelho do Senhor Jesus Cristo ele quer trazer de volta a normalidade da vida todos os milagres tudo aquilo que o Senhor todas as pessoas que foram tocadas por Jesus elas foram trazidas de volta para a normalidade da vida quem não enxergava enxergou quem não ouvia ouviu quem não falava falou quem não andava andou quem tinha uma das mãos encolhidas recebeu a mão igual a outra sã não pegava nada não conquistava nada mas quando Jesus libertou a mão estendeu e ele alcançou quem estava com fome se fartou quem estava com sede se saciou quem estava só sozinho se socializou ganhou ganhou família ganhou amigos quem era sovina mão fechada mesquinho ladrão tornou-se generoso quem era desumano humanos ou-se e quem era sem fé descrente abriu o coração e crê a coisa está ruim na sua vida está difícil o inimigo veio desarrumou muita coisa mas Jesus nesta noite ele quer colocar as coisas em ordem está tudo fora de ordem tudo bagunçado mas Jesus vai chegar e vai colocar tudo em ordem ele vai colocar em ordem a sua casa a sua família quem quer receber Jesus quem quer receber esse Jesus somente as pessoas que querem receber esse Jesus eu convido você para sair do seu lugar e vir aqui a frente eu quero orar por você porque hoje é a noite dele colocar todas as coisas em ordem na sua casa e na sua família se você está ao lado de uma pessoa venha com ela aqui nesta noite eu quero orar por você eu quero orar por você saia da galeria saia de onde você estiver muita coisa desarrumada fora de ordem na sua existência no seu coração na sua alma venha receber Jesus Deus abençoe você Jesus que te abençoe Jesus te abençoe ousado amor de Deus impressionante e ousado amor de Deus aleluia Deus te abençoe pode chorar porque esta noite Jesus está colocando tudo de novo no lugar na sua vida na sua existência meu amigo coloque aí nesta noite o Senhor está colocando tudo de novo tudo ao normal na sua vida na sua casa Deus Deus vai te honrar sua fé sua decisão nesta noite está modificando a sua história pode vir pode vir aleluia galeria galeria está vindo está vindo vai lá receber alguém já recebe na escada aleluia glória a Deus que decisão linda qual o seu nome não posso comprar nem merecer Antônio sua vida não será mais a mesma hoje Jesus está entrando na sua vida e colocando todas as coisas no lugar toda desonra vai ser transformada em honra para a glória do Senhor Jesus e aí quem é marcado irmãos não está nem aí sabe tem um compromisso sabe o que aconteceu na sua vida a Bíblia fala de um homem que estava cego e as pessoas dizem olha quem foi que te curou fizeram uma uma pesquisa uma enquete com a família dizendo olha quem olha ele falou olha não importa eu só sei que eu era cego mas agora eu estou vendo quem recebeu de Deus aí uma vitória quem recebeu de Deus aí um milagre levante a sua mão e glorifique ao rei dos reis e senhor dos senhores diga eu fui marcado a minha vida foi marcada pelo senhor louvado seja o nome do senhor aleluia aleluia